Eu acho que o EUDE me deu uma visão mais geral de negócios e da vida em si. Eu encontrei o EUDE pela internet e o que me chamou a atenção foi a posição da escola na Espanha como oitavo lugar. Fiz uma comparação com as escolas que haviam na Espanha e como eu tive um retorno muito imediato, uma atenção muito grande da EUDE, eu não tive dúvidas em escolher essa escola. Eu tinha uma expectativa de ser algo muito prático, que eu pudesse realmente desenvolver um pensamento estratégico e crítico. Chegando aqui, com o tempo, conversando com a direção, eu vi que realmente eles têm uma necessidade e uma atenção muito grande com relação à opinião dos alunos. Estão sempre tentando melhorar, então hoje eu posso dizer que minhas expectativas foram atingidas. Sim, os professores são muito bons, realmente a grande maioria tem muita experiência no mercado, são pessoas que eu admiro muito. Se esforçam muito realmente para que possamos aprender da melhor maneira, de maneira mais prática e objetiva possível. Madri para mim é uma cidade multicultural, conheci pessoas de todo mundo, isso realmente é interessante e é algo que acrescenta demais numa experiência internacional. Madri é uma cidade encantadora, cultural, sempre se tem algo para fazer. Porque realmente a qualidade de vida, comparada de onde eu venho, realmente eu posso dizer que é um lugar que eu viveria por muitos anos. Música Música Legenda Adriana Zanotto